E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Paulo, né? Aqui do canal Coisas da Terra e hoje vou estar aqui mostrando a vocês mais um vídeo aqui diferente, né? Da nossa cultura, daqui do nosso sertão, beleza? Vou estar aqui, ó, vou fazer, deixa eu ver, dá pra ver, fazer aqui um cuscuz, né? Cuscuz tradicional aqui. Vou aqui relar esse milho e vou mostrar pra vocês todo o processo aí, tá? Fazer um cuscuz aqui bem bacana. Acompanha aí pessoal. Bom, é isso aí, aqui eu já estou aqui na bacila, já desboei o milho, aqui o sabugo, é, aqui eu vou completar, vou completar com água aqui, vai ficar, completar aqui com água, cobrir o milho com água, vai ficar de molho até amanhã. Então amanhã eu vou passar ali naquela, na máquina que eu fiz o mamão, olha lá, ali tá fazendo outro doce ali do mamão, então eu vou passar naquela máquina ali amanhã, beleza? Acompanha aí. Bom pessoal, aqui tá o milho já, eu desboei o milho, né? Só que minha mãe falou que tem que colocar aqui com água, fervendo. Vou colocar aqui. Tá aí, ele vai ficar aí agora um tempo, não vai cozinhar, vai só ficar um tempo, eu vou tirar ele do fogo, pra ele amolecer, a água tá quente já, fervendo. Então amanhã eu continuo. Então meus amigos, vamos dar continuada aqui, continuidade aqui, né? Nosso cuscuz, vamos fazer um cuscuz aqui, já tá pronto aqui o milho, ó. Desde ontem tá de molho, então ele tá bem molinho. Aqui o milho, deu um esquentado nele agora, pra ficar melhor, ficar mais mole, né? E vamos montar aqui a máquina aqui. Deixa eu baixar. Baixar aqui um pouco. Vamos montar ela aqui. Acompanha aí, eu já volto, vou montar ela aqui pra gente começar. Então é isso aí, acompanha aí, vamos começar aqui. Acompanha aí, tá bom. A CIDADE NO BRASIL Fica rodando. Bom pessoal. Essa bacia aqui igual você viu. Deu isso aqui. De massa. Vou passar mais uma vez ainda Vou passar mais uma vez Pra ficar mais fino ainda Acompanha aí Sai daí não É só aproveitar e mandar um abraço aí Pra pessoal que Acompanha o vídeo aí Beleza? Aí Chape Chape meu amigo Aqui ó, academia é boa aqui ó Pra você fazer também ó Olha aí Chape Olha só hein Aqui uma ótima Academia pra exercitar Os braços Tá vendo aí Chape Cansei Então passei aqui pela segunda vez Coloque bem perto de vocês Tá vendo? Isso aí Vou ver se dá pra fazer uma farinha também Se não dá pra fazer a farinha Vou fazer só com os cuis Só com os cuis Beleza? Isso aí pessoal fazendo aqui ó Vou aproveitar e mandar um abraço aí Pros amigos aí né Que sempre tá acompanhando o canal aí Dicas da danadinha Um abraço meu amigo Você sempre tá aí presente Chape meu amigo Se quiser vir aqui ó Beleza Chape? Fazer exercício aqui Isso aqui é uma beira Uma maravilha aqui ó Se você gosta de fazer exercício aí Aqui também ó Eu também faço tá vendo? Não levanta os peços Que você levanta aí Mas eu faço aqui Então um abraço aí pra vocês Tá? Verônica minha amigona Um abraço pra vocês aí também Nilton Rodrigues também Que Gente fina aí também A Cida Detectorismo Mãe filha Um abração aí pra vocês tá? Tem muita gente aí Que você tá acompanhando o canal Não tô lembrado de todos agora Mas aos poucos Eu vou Abraçando vocês aí Beleza? Então é isso aí Aqui A massa Tá quase pronta Acompanha aí Bom pessoal Aqui A farinha já pronta Peneirada tá? Dá pra ver aí Tá vendo aqui? Peneirei ela Tá bem fininho Aí eu vou fazer um cuscuz Beleza? Vou fazer aqui também Uma farinha Uma farinha torrada Vou torrar aqui essa massa Pra fazer uma farinha de milho Uma farinha de milho Que é Eu adoro Eu gosto muito de farinha de milho Então eu vou fazer aqui Uma farinha de milho Torrada né Vou torrar aqui essa massa Cuscuz Dá pra fazer só uma vez Então eu vou fazer só um cuscuz E o restante Eu vou fazer uma farinha torrada Aqui Beleza? E aqui é o que sobrou Depois que eu peneirei Ficou isso aqui Deixa eu mostrar aqui Direitinho Assim né? Isso aqui dá pra fazer o xerém né? Que é o grosso Ficou grosso aqui ó Aí faz xerém Beleza? Então É isso aí pessoal Obrigado aí E até a próxima Mãe Mãe